Ela não me conhece, mas tá pagando pra ver Se tu quer dinheiro esquece, que eu só tô querendo priver Vem montada na hornete, muita calma bebê Se não bala vira chiclete, e eu só quero te comer Essa mina é um 5x7, e eu sou o 7 dela Perfeição se o papo é deixar ela bem louca Se apaixona no cash, vem rebola e me promete E já vai chegar bem louca, me tirando a roupa Essa mina é um 5x7, e eu sou o 7 dela Perfeição se o papo é deixar ela bem louca Se apaixona no cash, vem rebola e me promete E já vai chegar bem louca, me tirando a roupa DJ Ruizu é o fenômeno, o terror dos moguinhas Ela não me conhece, mas tá pagando pra ver Se tu quer dinheiro esquece, que eu só tô querendo priver Vem montada na hornete, muita calma bebê Se não bala vira chiclete, e eu só quero te comer Essa mina é um 5x7, e eu sou o 7 dela Perfeição se o papo é deixar ela bem louca Se apaixona no cash, vem rebola e me promete E já vai chegar bem louca, me tirando a roupa Essa mina é um 5x7, e eu sou o 7 dela Perfeição se o papo é deixar ela bem louca Se apaixona no cash, vem rebola e me promete E já vai chegar bem louca, me tirando a roupa Uh, 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 uh Obrigado.